E aí galera, o que eu vou pegar? Tô banindo o Fiddle, mano. Pô, os caras tão me boicotando, hein, mano. Eles não querem deixar eu jogar de Fiddle, mano. Será que Fiddle tá roubado, mano? Salve. Salve. Ah, mano, que que eu tô... Ah, que isso, galera. Mano, que que eu tô de Lessin, galera? Que que é isso, velho? Lessin não foi ruim não, mano. Não foi ruim Lessin, velho. Agora, o que pode ser ruim é a minha gameplay, tá entendendo? A minha gameplay pode ser horrorosa, mas o Lessin aqui não foi ruim, velho. E aí, eu tô doidinho pra aprontar, hein? Eu quero aprontar, hein? Eu quero... Porra, mano. Só atira pra cima do Zeke. Ó, o outro evento de investimento, mano. Samuel, dá pra pegar, hein? Dá pra pegar, hein, Nami? Nossa, Nami, aí essa bolha aí. Que aí? Você tá desanimado, mano? Startar no Red. Vou tentar fazer um Fast Clear, mano. Vai ser Red, Galinha, Sapo e eu vou fazer algo, tá ligado? Ou eu invado, ou eu dive, ou eu volto farmar descendo e vou matar o Dreamer pra tirar stack, mano. E agora, José, qual que vai ser o melhor manuseio adequado? Mano, que crime, galera. Olha aí, o Dilecinho, mano. Papo reto, hein? Misericórdia, né? Aqui eu tô caetando, mano. Não preciso nem falar o porquê, né? Esse Qzinho meu foi ruim, mas tá em paz. Deus é fiel, vai dar tudo certo, mano. Olha o meu HP, tropa. Olha o meu HP, mano. O meu top foi solado? Não. O top tá todo cagado? Ok. Vou ter que ir lá no nível 2 ou não? Ah, você roubou aqui, ô, seu safado. Caralho, eu gastei tudo, porra. Mas tá bom, ó. É mó bom. É uma troca de energia, né, mano? Nós tá sempre trocando. Ah, que ridículo, Vieno. Que ridículo, mano. Era pra esse cara ter morrido. Era só acertar o Qzinho, velho. Eu vou de novo, eu vou de novo. Pera aí. Ah! Ah, René, tu que... Nossa! Aí ele foi irresponsável, hein, mano? Mas tá bom. Tá bom, tá bom. Caralho, que fácil campar esse Mordekaiser, velho, com o René. Muito fácil, sério. Mano, eu acho que o meu time vai matar todo mundo aqui. E eu tô em paz em relação a isso. Só que chegou um caçadinho nível 5. Vai tirar a passiva do Zeke. Boomerang na hora errada. Mano, ou isso dá muito ruim ou vai dar muito bom, tá ligado? Não tem como ter outra vertente. Isso, gatinha! Vamos, tropa! Busca esse safado aí, mano. Caramba, te dá speed, meu guerreiro. Tá bom. Caralho, velho. Que pica. Caralho, velho. O time brabão de engolir, velho. Que viagem. Se aqueles dois subir ali, nós tá fudido, velho. Eles param isso aqui sozinhos, velho. A cao não é minha, mano. A cao não era minha. Repito, velho. A cao não é minha. A cao não é minha. Hum, vou morrer de novo. Nossa, eu não posso morrer aqui de novo, velho. Senão fodeu, velho. Tô com muito camp up. Fiz o bait necessário, mano. Deus é bom, né, mano? O tempo todo, mano. Deus é bom demais. Vamos lá. Eu falo que até uns 40, então o cara tá novo, velho. Ai, ai, ai. Esse é o campeão mais fácil de jogar do Léo, mano. Repito, velho. Qualquer idiota joga bem de Leicim. Qualquer idiota, mano. Eu sou um deles. Eu sou o mais, né? Respeito, respeito. E falando a verdade. Eu só trabalho com a sinceridade aqui, velho. Agora, o Leicim chinês, né? Aquele Leicim original chinês. Esse é difícil de fazer. Esse eu não dou conta, não. Agora, o Leicim básico. Qualquer idiota joga bem com o Leicim básico. Qualquer idiota. E aí, mano? Se eu for top, adianta, mano. Tá com um cheirinho de que não. Caralho, eu sabia que eu não ia conseguir matar ele. Eu tinha smite pra usar nele e não usei, galera. Não fala isso, não, mano. Não fala isso, não. Senão eu vou ficar me corroendo por dentro. Não fala isso, não. Ai, não bate no Bragão, não, né? Marquinhos! Marquinhos! Qualquer idiota joga bem de Leicim, galera. Qualquer idiota, mano. Qualquer idiota joga bem de Leicim, mano. Let it go! Vai tomar em sec aí, mesmo sem o Ward. Ai, esse eu levei o meu. Só que eu dei chat-down pro Draven, né, mano? Ou eu não valia chat-down? Valia, não! Acho que eles não morrem pro caçadinho, creio eu. Esse Ziggs tá muito forte, velho. É só jogar com o Ziggs. Usa aí na hora certa. Sever não conseguiu usar o E. Tá, agora morreu todo mundo. Só que coisa história. Zigão, beleza. Tamo gostando. Mano, Zigão, se levar pelo menos um... Não levou. Tá, vamos lá, galera. A chance de ganhar esse jogo, eu vou chutar aqui, é 2%. Eu tô sendo otimista ainda, eu confesso pra vocês, viu, velho? 2%. Mais esses 2%, mano. É o que a gente tem, é o que a gente vai usar, beleza? A gente tem que ser folgado agora, antes que o Mordekaiser chegue, tá ligado? Dei um strike aí, mano. É só isso. A luta estourou, mano. É com vocês agora. Galera, tô jogando a partida. Fui mó folgadinho no early game. Me senti mó gostosinho jogando no early game, mano. Eu tava muito gostoso jogando. Eu tava... Mano, me sentindo aqui... Fala uns lecim bons aí. Me sentindo o Erasus. O Jovironi. Tava me sentindo o Pinot, né? Eu tava o Dream do Dream. Aí agora, mano, nós tá igual um Absolute. Olha lá, esses caras aí que é bom de lecim. Agora eu tô como? Tô só... Tô só... Vamos puxar o FF. Que carniça, hein, galera? Ele me mata ainda. Mata fé. Vou mostrar pra vocês que ele me mata. Nossa, ainda bem que eu esperei ele usar o E. Né? Que era a skill que cancelava a minha skill. E fui na hora certa, mano. Misericórdia. Vou pra base. Será? Não! Não! Sim! Sim! Caralho! Deu bom, mano. Mano, eu jurei que o Birdcais ia militar e o Zé ia roubar. Eu jurei que ia rolar isso, velho. Eu jurei. Na hora que eu ia esmaiar, o Birdcais me ultou. Ó, DD, mano. Peguei DD. Se eu pegar essa DD, cutelo, e depois uma GA, mano, eu faço uma brincadeira essa partida, velho. Dá pra ganhar, família. Ele só depende da gente, mano. É isso. Não, galera. Foda-se o dragão, velho. Leva a mid, velho. Foda-se o dragão. Eu tento roubar, velho. Vai levar a mid, mano. Deixa eu me mexer, Kairiça! Foda-se o dragão. Foda-se o dragão. Deixa eu me mexer, porra! O que eu fiz, mano? Caralho, viado. Que doideira, mano Hemodrenário, pá, WW Pá, não sei o que Eu tentei roubar o dragão, não consegui Eu solei o caçadinho Aí tinha o Zeck e o Thresh me batendo Eu solei o caçadinho, fiquei lidando com o Thresh e o Zeck Eu solei o Thresh e eu solei o Zeck Eu solei três pessoas sozinha Sobrou o Mordecaiser e o Draven Sabe o que o Mordecaiser e o Draven fez, mano? Ele matou meu time inteiro Que doideira, mano O Mordecaiser nem empolou os caras com o Draven, mano E eles ainda saiam vivos Eles nem morreram, eles só mataram Daqui a pouquinho tem dragão Baron também vai ter daqui a pouco Eles vão pegar a alma, hein, mano Essa alma na mão deles aí vai dar trabalho, viu, velho E aí E aí E aí O que é isso? Eu nasci pra vencer, eu nasci pra vencer Antes era 2%, agora tá uns 10% Mano, tava 10%, só que aí eu entreguei o jogo ali, véi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Dá GG, dá GG, dá GG, dá GG, dá GG, tem wave pra dar GG? Mano, é só flashar no caça, mano Mano, é GG, galera, bota fé, véi Esses 30 secs é a única tentativa, véi Olha os 2% virando 50 É nóis Vim aqui só pra segurar eles, tá ligado? Enquanto meu time tenta fazer algo lá Nossa, não é GG Pô, véi, é foda, né mano? A gente tem que matar, tipo, o Zeke que ganha muito tempo Mordekaiser ganha muito tempo, tá ligado? Aí é foda, véi Oh my God Os caras só podem andar reto aqui, limpar a visão E eu preciso dar em sec no Draven, mano Let's go Caralho, véi Cês viu que eu mandei muito em sec no Draven Mas eu não sei o que aconteceu depois, véi Cês viu que foda, mano? O insec que eu dei no Draven, mano Papo reto Não deu pra ver direito, mas deu pra ver pra onde ele foi, né? Pô, usei os 2% ali, hein, mano? Na moral, véi Nós usou esses 2%, mano Tentamos, fi Tentamos Mas nós tentou, véi Mas aí, pô, olha o tamanho desse Draven aqui Olha o tanto de item que o cara tem A Sebrir fechou os 3 itens agora, mano Agora Tá aprovado o lecinho, galera? Acho que dá pra fazer ele mais vezes, hein, mano? Acho que dá pra fazer esse lecinho mais vezes, mano Olha isso, mano Dei 39 mil de dano, mano Caralho, isso é muito, mano Dano recebido de 54 mil Caralho, eu tô orgulhoso do lecinho, mano Eu tô orgulhoso, mano Vou fazer mais vezes E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou tirar a live